Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Priori Arte e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse fundo de tela em degradê esse é o terceiro vídeo da série de quatro vídeos onde cada dia eu ensino um fundo de tela diferente e se vocês ainda não viram os outros eu vou deixar aqui na descrição para vocês se você ainda não é inscrito aproveite para se inscrever no canal porque toda semana trago vídeos novos, valeu! em uma tela 20 por 20 primeiro eu fiz a marcação do centro da mandala depois com um compasso fui traçando vários círculos que eu gostaria de fazer a pintura depois com um pincel um pouquinho mais largo e um pouco humido na água eu misturei dois tons de azul e um pouquinho de branco e fui fazendo os círculos aí a gente vai colocando tom em cima de tom azul em cima de azul e mesclando essas cores depois eu acrescentei um pouco de verde junto com esses tons de azul e fui fazendo novamente vários círculos eu gosto de trabalhar bastante misturando o branco para dar mais uma luminosidade por conta de ser uma telinha quadrada dá um pouquinho mais de dificuldade para formar os círculos depois da tela seca com o compasso eu venho e faço vários círculos para iniciar o desenho eu utilizo apenas a canetinha fosca para fazer os traçados e os traços foram feitos totalmente à mão livre depois eu peguei três tons de azul e fui fazendo em tons de degradê cada pétala com um tom de azul e fui mesclando com um branco o preenchimento foi apenas feito em pontilismo com palitinhos de dente depois eu fiz o mesmo nos mesmos tons de verde que eu utilizei no fundo da mandala então esse foi o nosso resultado final da mandala eu espero que vocês tenham gostado se fizerem essa mandala não esqueçam de me marcar no instagram eu quero muito ver como ficou e assistam também os outros vídeos que estão na descrição não esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo valeu